Olá, 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 que estou de novo Então, no Domingo Espetacular de hoje iremos apresentar o caso esqueça Vamos fazer o seguinte Saiu um som aí do Loren Traves e o Lucas Hype no canal do Michael Custin Caralho, bagulho doido, mandaram pra mim falar assim Qual é o que eu reage a essa parada aí? Não sei o que vai dar, não sei se vai dar bom Vamos apostar pra ver, né? Aqueles piques Vambora comigo, aqueles como? Sarradeira Muita gente não sabe, mas Mas, a classe média... Como é de peruca? 90% das pessoas da classe média morrem Um dia As outras 10 também E ninguém fala nada Que porra é essa? Tá, o cara tá de... Vamos ver o seu amor O cara tá de... O cara tá de... O балансa do Venezuela O bolso do quelso da classe O trem O mais Quer nem chance, a vida ainda me mata Meu pai não quer me dar Que as drogas e bebidas, condomínio lotado Empregada tá fudida, vai limpar chão, vomitado Eu não digo, eu tô no papo, eu tô curtindo Até mais tarde, eu tô de carro porque meu pai deu a chave Não, eu não sou playboy, eu sou bandido Nem seja um menozinho que fuma no condomínio Sem ligar pra segurança porque meu pai que me manca E a muda vai ser pra ele, então fora seu alma planta E na roupa dele, eu tô de troco dele Sem sombra, eu vi mal, eu vou retar a ele Não se troca o ar, as mudas eu já paguei Toma o que eu tô mortado, mano, droga eu só Nem se troca o ar, as mudas eu não lembra Nem se troca o ar, as mudas eu fui Mary Não se troca o ar, as mudas eu vi Tal com a bola eu sonri, vou chamar pra você just drago Imagine quem quem mãe me am ю Ou sejaり constituição que eu tô hire you out Now, it's nap urlouro Eu sou um rap agora, eu sou respeitado Se mespões eram um O que é isso? O que é dignidade, a vida avançada, postando banho na internet Essa vida ainda me mata, meu pai não quer me dar cash Assim, gostei muito, achei horrível, papo reto Eu mesmo, o Michael Custer eram duas caras, ao mesmo tempo De uma nota de 1 a 10... Eu não sei lá, vai, 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 vai com o Custer, tá ligado? Mas eu não gostei de você não, velho Tá ligado? Acho que sei lá, velho, acho que muito estranho, velho Acho que se postasse um vídeo cagando, ficava melhor Rapazada, eu vou sair por aqui, eu vou nem comentar porra nenhuma não Porque, tipo, esse não gostei, tá ligado? Então, beijão